Glória a Deus! Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Ovelha querida, você que está aqui ao vivo, eu gostaria que você escrevesse aí, você me ouve bem, você está me vendo bem e você que me acompanhar em outro momento, creio também que o Todo-Poderoso vai te abençoar. Nossa oração da meia-noite hoje, estou fazendo diretamente aqui de São Paulo e já me preparando, porque vou ter um encontro com minhas ovelhas aqui de São Paulo, não só de São Paulo, mas tem ovelhas que estão vindo de outros estados também, conseguiram pegar a senha, vão estar aqui para assistir o culto e vai ser lindo o que Deus irá fazer. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar nesse momento, nessa oração da meia-noite, antes de orar. Eu estou aqui agora na casa do Bispo Kleber e quem me acompanha no Instagram até viu eu mostrando uma arca que ele tem aqui, a arca da aliança, a réplica da arca da aliança que ele tem aqui, né, em sua casa, muito linda, muito bonita. E eu estava falando com as pessoas o que representa a arca da aliança e o que o povo fazia com ela, né, nos tempos bíblicos. Depois você vai nos meus stories, você vai ver a arca da aliança, quem nunca viu? A bíblia diz que a arca da aliança representa a presença de Deus. Escute isso aqui, a arca da aliança representa a presença de Deus. E quando o povo de Israel tinha uma luta, uma guerra, uma batalha, estava para enfrentar um inimigo muito grande, mais forte do que eles, quando o inimigo era menor, eles não faziam isso. Mas quando eles viam que o inimigo era maior que eles, eram mais fortes e que era impossível vencer aquela luta, aquela guerra, eles faziam isso. Eles pegavam a arca da aliança, colocava o exército atrás e colocava a arca da aliança na frente. Não tinha outro resultado. Quando eles colocavam a arca da aliança, eles venciam qualquer batalha. Pudesse ser o inimigo que fosse, o inimigo mais forte caía, caía diante da arca, porque a arca, ela representa a presença de Deus. A arca da aliança é algo tão forte, tão poderoso, que a bíblia diz que certa vez o rei Davi pediu para um homem chamado Obed-edom receber a arca dentro de sua casa. E a arca ficou três meses na casa de Obed-edom e a bíblia diz que Obed-edom prosperou, prosperou como nunca na vida. Por quê? Porque a presença de Deus estava na casa desse homem. A arca, ela representa a presença de Deus. Então, quando ele recebeu aquela arca, ele recebeu a presença de Deus. Claro que ele ia prosperar, porque onde Deus está, tudo dá certo. Onde Deus está, as trevas são dissipadas, milagres acontecem. Então, a bíblia diz que ficou 90 dias na casa de Obed-edom e ele prosperou como nunca havia prosperado. As coisas deram certo. Por quê? Porque a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. Queira a cada dia a presença de Deus na sua vida. Queira a cada dia ter a presença de Deus na tua vida. Porque quando você tem a presença, a bíblia diz onde há o Espírito de Deus, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Não existe do próprio Deus, da presença de Deus, dividir o mesmo ambiente com o inimigo. Onde Deus está, o inimigo não habita. Então, queira a cada dia ter a presença de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. A bíblia diz que sempre que eles colocavam a arca na frente, eles venciam a batalha. Essa é a forma mais sábia e mais inteligente que todo filho de Deus tem que se portar. As suas lutas, você tem que entender que na frente das suas lutas tem que estar Deus. Você tem que colocar Deus na frente das suas lutas. Porque quando Ele está na sua frente, acontece o que Ele fala no livro de Isaías. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dartei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus na frente vai dar tudo certo. Eu quero que você até escreva aqui embaixo o seu nome, o seu nome e a frase. O Senhor vai na minha frente. Escreve aí, por favor. Começa a escrever aí, minhas ovelhas, seu primeiro nome e a frase. O Senhor vai na minha frente. Aleluia. Escreve aí. E a Bíblia vai dizer que os inimigos começaram a observar aquilo. O que é que tem naquela arca? Por que que eles colocam aquela arca na frente? Os inimigos começaram a observar. Os inimigos começaram a observar. O que é que aquela arca tem demais? Tem alguma coisa diferente naquela arca? Porque quando eles vão para a guerra, eles colocam aquela arca na frente deles. Tem algo naquela arca e é por causa daquela arca, os próprios inimigos começaram a perceber. Olha que coisa. É por causa daquela arca que eles vencem as batalhas. Nós temos que tirar aquela arca deles. Porque enquanto eles estiverem com aquela arca, eles não vão perder batalha. Então o inimigo ele estuda. O inimigo é astuto. O inimigo faz de tudo para tentar tirar a presença de Deus de você. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos carne, seres humanos. Sabe? Que se morrer agora, é dois dias, já está em decomposição. Nós somos fracos. Mas, se nós buscamos a Deus, nos transformamos na pessoa mais forte desse mundo. Porque Deus passa a habitar dentro de nós. Um dos nomes do Senhor Jesus é Emmanuel. Você sabe disso, né? Um dos nomes do Senhor Jesus é Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Aleluia. Deus conosco. Deus dentro de nós. Aleluia. Me arrepiei aqui, muito forte. Então o inimigo, ele sabe que enquanto você estiver com Deus, ele não pode te derrubar. Então o inimigo, ele trabalha para tentar tirar Deus da sua vida. Tirar a presença de Deus da sua vida. E como é que ele vai fazer isso? Tentando quebrar a sua comunhão com Deus. Que não tem nada a ver com religião. Quebrar a sua comunhão com Deus. Quebrar a sua rotina espiritual. Ter rotina espiritual é simplesmente você colocar Deus na sua frente. Não durmo sem orar. É colocar Deus na frente. Não saio de casa sem antes ouvir a voz de Deus sem orar. É colocar Deus na frente. Tem gente que está aqui. Inclusive quando eu falo aqui, Deus me entrega um nome. Apareceu para mim aqui um nome agora. Silvana. Aleluia. Eu estava até na inauguração da igreja. E uma ovelha, ela disse que ela estava enfrentando uma situação difícil com o marido. E a mãe do marido estava fazendo obra de maldição. E eu na live aqui, na live, eu chamei o nome dela. Falei, seu nome é tal. A sua sogra está fazendo isso. O seu marido sabe. Eu falei tudo. E falei assim, vai ter reviravolta. E ela disse, bispo, como o senhor falou que estava acontecendo. Estava acontecendo. E como o senhor disse que iria acontecer, aconteceu. Ele voltou para mim. Você crê nos dons espirituais? Você crê nas divinas revelações? Deus me entregou o nome aqui, Silvana. Uma guerra. Deus me entregou o nome chamado Silvana. E me mostrou uma guerra. Se apresentando na vida dela. Mas eu quero dizer para essa ovelha que está aqui agora. Porque Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. A partir do momento que você está ouvindo eu falar o seu nome, Silvana. O senhor manda te dizer, conta as horas, conta os dias. Pois para você eu sou socorro. Para você eu sou socorro. Para você eu sou providência. Eu vejo o inimigo sendo abatido e caindo por terra. Só fica na presença, Silvana. Só cuida das tuas palavras. Para você não blasfemar. Para você não blasfemar. Eu sei que a guerra está grande. Mas que sempre que você for pensar em falar algo. Que você fale glória a Deus. Deus está trabalhando. Deus está agindo na sua vida. Amém? Escutem o que eu estou falando aqui. O inimigo começou a observar e dizer. Tem algo naquela arca diferente. Porque eles nunca vão para a guerra sem aquela arca. E quando eles não vão. A guerra demora mais de ser vencida. Quando eles levam essa arca. Os inimigos caem. Tem algo naquela arca. E a Bíblia diz que os inimigos roubaram a arca. Do povo de Deus. Roubaram a arca. Meu Deus. E quando os inimigos roubaram a arca. Do dia que roubaram a arca para a frente. Nunca mais o povo venceu a batalha. O povo começou a perder batalha. Você não pode perder. Ou se afastar de Deus. É isso que o inimigo quer. O inimigo sabe que você sem Deus. Você perde batalha. Que a presença de Deus. Ovelha querida. Esteja na sua vida. Que a presença de Deus. Nunca saia de você. Mas para que a presença de Deus. Nunca saia de você. Você também nunca pode sair da presença de Deus. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Mantenha a sua rotina espiritual. Priorize a Deus. Priorize a voz de Deus. O Senhor vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. Você crê? Olha. Você que está comigo aqui. Tenho com os olhos pesados. Eu acordei. Aliás. Eu dormi pouquíssimo. Fiz a oração do dia. Lá em Salvador. Dormi quase nada. Porque. Viagem. Viagem é correria. Né ovelha? Fiz a oração do dia lá. Logo depois. Logo depois. Vim. Vim. Aqui para São Paulo. Estou com os olhos muito pesados. De sono. De cansaço. Então quando eu fizer assim. Você já sabe o que é. Não. Não. Nós falamos. Não repare. Ou não observe. Isso é normal. O bispo está cansado. Mas eu estou aqui com você. Em nossa rotina espiritual. Eu quero dizer para você. Que está aqui pela primeira vez. Eu quero que você se inscreva. Quando você se inscrever. Inscrevesse nesse canal. Todos os dias. Nós vamos orar aqui. Cada oração dessa. Imagina. Cada oração. É como se você. Em cada oração. Se aproximasse mais. Da presença. De Deus. Na sua vida. Você não pode mais ficar sem orar. Você não pode mais ficar sem buscar Deus. Amém. Então quem não é inscrito. Aqui embaixo tem a palavra. Inscrever-se. Se inscreva. Quem não deixou o seu gostei. Lembre-se de deixar o seu gostei. Tá. E também. Nesse momento agora. Eu quero abençoar. Eu quero abençoar. Com toda sorte de bênção. Você ovelha querida. Que é um ofertante. Dessa obra. Desse ministério. Você que envia seus dízimos. Para essa obra. Envia através do Pix. Das contas da igreja. Do Paypal. Que Deus te abençoe. Te prospere. Muito. 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 Tem uma notícia boa aqui. Para as ovelhas. Deixa eu ver aqui. Direitinho. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós. No dia. 11 de setembro. Às 9 da manhã. Eu vou estar realizando. A visita do profeta. Lá em Fortaleza. Atenção. Ovelhas de Fortaleza. E estados. E estados ali. Cidades próximas. Vai ser ali na avenida. Osório de Paiva. 3366. Ao endereço. Em frente ao terminal. Do Siqueira. Então fica em frente de um terminal de ônibus. Eu soube. Então é muito fácil. É um lugar. Que faz assim. Megas concentrações. Né. Então vai ser com senha. Para nós podermos comportar o público com segurança. Tá. Na segunda-feira. 20 horas. Eu vou liberar as senhas pelo meu Instagram. Tá certo. Já fiquem. Já fiquem já em vigilância. Já fiquem já observando. Segunda-feira. Você que quer ir. Você vai. Inclusive vou dar gratuitamente a pulseira Jeová Geré. Nós alugamos. Nós alugamos. Porque esse local. Locais como esse. Na verdade. A pessoa compra o ingresso. Para entrar. Nós pagamos. Para as nossas ovelhas entrarem. Sem pagar. Nada. Nós já alugamos já. Já fizemos o contrato. E vou estar lá em Fortaleza. Então. Deus abençoe você que é um dizimista. Você que é um ofertante. Você que está desejando ter esse ministério. Na sua cidade. Vai chegar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Vai chegar. E um dia. Assim como eu estou em São Paulo. Para fazer culto aqui em nossas igrejas. Em breve. Eu estou embolando as palavras. É o cansaço. Você já sabe. Em breve. Vai ser na sua cidade. E eu vou estar com você. Amém. Minha ovelha querida. Se você também. Não tem as contas da igreja. O Pix. E você quer. É bom você ter. É bom você anotar. Porque Deus vai te prosperar. E por gratidão. Você vai honrar a obra de Deus. No primeiro comentário fixo. Está aí as contas da igreja. E embaixo o Pix. Escreva. Ou então tire um print. Tá bom. E honre a obra de Deus. O Senhor vai te prosperar. Grandiosamente. Glória a Deus. Temos o maior temor. E tremor. Com a oferta que as pessoas enviam. Na minha concepção. Oferta é para aquilo que Deus falou. Ele diz. Para que haja mantimento em minha casa. Então. Para mim. A oferta é para isso. Para manter a obra de Deus. Abrir outros lugares. Para o povo ir buscar a Deus. E ajudar pessoas. Para mim. Para mim. A direção da oferta. Tem que ser essa. O que passar disso. Já não é de Deus. Concorda comigo. Que Deus te abençoe. Te prospere. Muito. Nós vamos agora. Orar. Prepara o copo d'água. Estamos chegando. No final da nossa campanha. De Daniel. Não é verdade? Tem vitória chegando. Tem bênção chegando. Para você. Viu? Deus vai enviar a sua vitória. Vamos orar. Ovelha querida. Vou colocar o fundo de oração aqui. Aleluia. Ó Senhor. Nosso Deus. E nosso Pai. Pai querido. E amado. Senhor. Eu entro na tua presença agora. Nessa madrugada. Com milhares de filhos e filhas do Senhor. Que estão aqui meu Pai. Em suas rotinas espirituais. Em nossa rotina espiritual Pai. E o meu pedido para ti é. Senhor. Que a tua presença. Nunca se afaste de nós. Pois sem a tua presença. Nós somos fracos. Sem a tua presença Pai. Nós somos debilitados. Sem a tua presença. Não somos nada. Mas com a tua presença Pai. Vencemos qualquer guerra. Vencemos qualquer luta. Vencemos qualquer levante do inimigo. Senhor. Olha quantas filhas e filhos do Senhor. Estão te buscando aqui agora ao vivo. E. Outras milhares que te acompanharão. Entraram aqui em outros momentos. Pai fortalece. Abençoe Senhor. Cada vida. Cada filha tua. Cada filho teu. Que venha ser eles meu Deus. Fortalecidos. Na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Pegue a água. Levante para o céu. Feche os seus olhos. Pai. Consagre esta água. Que essa água meu Pai. Venha ter o teu poder. A tua unção. E espírito. Quando tua filha beber. Teu filho beber. Que sejam eles muito abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Olhe assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém. Ovelha querida. Com calma. Beba dessa água agora. Beba dessa água. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você compartilhe essa oração. Com o máximo de pessoas que você puder. Outra coisa. Se você não me segue no Instagram. Me siga. Instagram. Bispo Bruno Leonardo. E sempre olhe meus stories. Porque lá eu falo muito com minhas ovelhas. Entrego muitos direcionamentos espirituais. Tá bom? Agora você vai compartilhar. Seu bispo vai descansar um pouco. Porque eu estou muito, muito cansado mesmo. E olha que eu sou o guerreiro. Quando eu digo que eu estou cansado. É porque só Deus na causa. Para cinco da manhã estarmos juntos. Em nossa campanha de Daniel. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Olha. Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Jiré te abençoe.